Previsão do Tempo. Oferecimento Vavaneu Face. Olá, confira a previsão do tempo direto da redação da TV Informativo. No fim de semana, o tempo enlargeado será de sol com nuvens e possibilidade de pancadas isoladas de chuva. Os períodos de chuva são em virtude de uma massa de umidade que ainda atinge a região. Vamos conferir as temperaturas no mapa? No sábado, a temperatura mínima fica em 22 e a máxima de 30 graus. No domingo, o tempo com sol e nuvens traz a possibilidade também de pancadas de chuva a partir da tarde. A temperatura baixa um pouco, com a mínima de 22 e a máxima de 29 graus. Para segunda-feira, os modelos meteorológicos são semelhantes aos do fim de semana, com sol, períodos nublados e possibilidade de chuvas. A mínima fica em 22 e a máxima em 31 graus.